Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo muito sua participação e audiência em mais esta edição do programa Agora, o programa da comunidade. Vamos trazer destaque de polícia na tela do programa Agora, formação que vem da delegacia especializada de homicídios e sequestros sobre a prisão de um homem acusado de homicídio. Ele é conhecido como Carreirinha, o Carreirinha suspeito de ter matado pelo menos duas pessoas. Na tela do Agora, Tatiana Sobreira, tem os detalhes. Olá, Amaral, olá, Márcia. Esse rapaz conhecido como Carreirinha, o Paulo Henrique Lima, de 21 anos, somente na polícia aqui já tem registrado três homicídios. Foi praticar um furto na Zona Leste e a vítima denunciou a polícia. O delegado Paulo Martins, já procurado por três homicídios, inclusive suspeito até de um crime de policial. É verdade. O Carreirinha já era conhecido nosso. Ele foi apresentado no nono DIP, inclusive tentou enganar a polícia se apresentando com o nome falso. Só que, felizmente, nós já estávamos na cola dele. Sabíamos que ele poderia ser a qualquer momento preso. Fomos até o nono DIP, acionado até o nono DIP, e aí constatamos que realmente se tratava do Paulo, que seria o Carreirinha, que estaríamos atrás dele já por três homicídios. Inclusive, como você colocou, um crime de um policial militar que foi ocorrido aqui na Cidade de Deus, na Zona Norte da cidade. Inclusive, já cometeu recentemente um crime aqui na Zona Leste, e aí passamos também a monitorá-lo aqui na Zona Leste. E, felizmente, na data de ontem, ele foi reconhecido e preso, e agora está sendo apresentado. Já confessou dois homicídios, nega o do policial militar. Sabíamos que ele ia negar o do policial militar porque ele tem medo de represá-lo por parte da própria instituição. Em função disso, ele não assume, mas sabemos que ele teve participação efetiva nesse crime. Obrigada, delegado. Tatiana Sobreira, diretamente para o programa, agora. Obrigado, Tatiana Sobreira. Deixa eu contar uma coisa para você do Carreirinha. O Carreirinha fez uma prueza lá na Cidade de Deus, Zona Norte da capital. Lá morava um policial militar. Em uma área que era uma área vermelha, uma área conhecida por conta do tráfico de drogas, o policial militar começou a sofrer ameaças do Carreirinha. O Carreirinha foi lá, disse para ele, olha, ou você sai ou a gente te mata. O policial disse, não arredo o pé, vou ficar aqui. Vou ficar aqui e o resultado é que acabou sendo morto. O policial militar foi morto na frente de casa por esse bandido perigoso, que só tem cara de santo, só tem cara de bestinha, mas é altamente perigoso, acostumado a tocar o terror, não apenas lá no Cidade de Deus. O resultado é que ele vai responder agora pelos dois homicídios que cometeu. Um deles era um policial militar que trabalhava para levar segurança até você. Eu espero que ele não saia daqui seis meses, como o outro homicida que a gente acabou de ver aqui no programa da Comunidade. 11 horas 58 minutos, vamos mudar de assunto. Enquanto você liga e participa com a gente, a Marcela Asmar traz uma dica. Amaral, essa é a solução para a celulite e eu vou dar essa dica agora para você que está em casa. Quer acabar com as celulites em até oito semanas? Com o Imecap Celute, agora é possível. Imecap Celute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecap Celute é diferente, é o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecap Celute age de dentro para fora e de fora para dentro. Veja o recado. Imecap Celute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecap Celute cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Viu aí? Imecap Celute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecap Celute, mais resultados em menos tempo. Você encontra Imecap Celute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Celute tem a garantia de qualidade, dive com farma, não aceite outro. Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. Você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. O assunto agora no programa da Comunidade Outubro Rosa. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do programa agora a secretária Guarete Garcia, secretária da Semasd, que é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Assistência Social. Secretária, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. É bom tê-la aqui, principalmente para fazer um balanço de como foram essas atividades do Outubro Rosa. Olha, é a primeira vez, eu gostaria até de destacar isso aqui. Eu vejo a Prefeitura tão engajada nesses projetos, principalmente no Outubro Rosa. Fazia tempo que eu não via tanta ação voltada para isso, principalmente para a conscientização que a gente observa. Essa parte educacional de conscientização é fundamental para que se alcancem outros resultados. Bom dia. Bom dia, Amaral. É um prazer estar aqui com vocês no programa agora. De fato, nós procuramos, é uma diretriz do nosso prefeito Arthur Virgílio, que a gente dê ênfase. E a saúde da mulher, os direitos da mulher de maneira geral, sempre foram enfatizados em toda a administração. E são já um ano e dez meses, praticamente. A gente vem dando outubro, fechando Outubro Rosa com a carreta da mulher lá na Praça da Matriz. Todas as carretas estiveram durante todo o mês, durante todo o ano até, em comunidades, levando serviço lá na comunidade, onde ele é mais demandado. Onde as mulheres, às vezes, não estão alertas. Mas eu acho que o grande ganho e a grande mobilização que foi feita, exatamente, foi uma diretriz do prefeito, de a gente divulgar muito e de sensibilizar as mulheres e a comunidade como um todo. Porque quando um homem, um marido, um irmão, alerta, a colega de trabalho, né, alerta, também é um ganho que a gente tem de conscientização da necessidade. Nós temos aqui um altíssimo índice de câncer do colo de útero, né. E a nossa prefeitura, junto com o ex-governador, com o governo do estado, o ex-governador Omar e o prefeito Arthur, se juntaram e fizeram a vacinação contra o vírus do HPV em todas as nossas adolescentes, nas redes municipal e estadual de ensino. No interior também, eu creio que o governo do estado já tenha alcançado essa meta. As meninas de 12, 13 anos, à medida que entram nessa idade, serão vacinadas também. E assim a gente tem um ganho gigantesco nessa área. Mas, de fato, foi um mês muito proveitoso, a despeito da campanha política, a despeito de todas as outras atividades da prefeitura. O outubro foi, desde o ano passado, super dimensionado, para que as mulheres não se esqueçam durante o ano todo, que elas precisam se dar essa declaração de amor. De amor à vida delas, de amor a elas próprias, ao seu corpo, do cuidado que devem ter e também de amor à sua família. Porque quando ela se cuida, ela está cuidando da família dela. Interessante que a senhora faz esse balanço bastante positivo dessa atividade preventiva e de conscientização. E eu fico imaginando já o que vem pela frente. É. Eu imagino que a gente vai ter, daqui aos anos, a gente vai ter resultados ainda maiores. Seja na sensibilização, na conscientização, seja realmente no que a gente ganha com essa vacina maravilhosa, a ideia da doutora Mônica Bandeira de Belo, uma bandeira dela, né? E que o prefeito Arthur, com o ex-governador Omar, empunharam com muito vigor. E todo esse trabalho que a gente faz, de fato, as mulheres hoje exigem. É como o Arthur, quando foi prefeito há 20 e poucos anos atrás. Eu lembro que depois do asfalto dele, que era um asfalto com saneamento básico, com aquela drenagem profunda, né? Desde lá as pessoas aprenderam a falar em drenagem, em saneamento básico, e já não se admitiu fazer o asfalto de má qualidade. Hoje o asfalto tem aquela espessura correta, né? Aquela espessura honesta, que deve ser para durar mesmo. Então, eu imagino isso na cabeça das pessoas. Eu acho que é uma evolução, inclusive, nesse sentido, de dar informação, e a informação é fundamental em qualquer área, né? Nós demos essa informação durante todo esse período. Eu, claro, não tiro o trabalho. Nós tivemos agora, na praça, a presença da nossa presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. É toda mulherada engajada para que mais mulheres estejam alertas, se previnam, se protejam e possam ter uma vida longa, possam se cuidar. Câncer de mama mata. Câncer de mama tira mães de famílias da vida, né? Do ar. Tira um período das suas vidas quando não matam. Câncer do colo de útero também mata. E a prefeitura tem feito todos os esforços. Censa ali presente, com suas carretas por toda a cidade, com seus profissionais alertando, chamando a atenção. Então, a prefeitura tem feito esse trabalho. Bacana. O pessoal aqui da redação não tem muito problema em usar o rosa, não, nessa campanha e de conscientizar. Mostra para mim, Anderson, rapidamente, aí, todo mundo que está de rosa, dá a redação. E depois mostra para mim o nosso querido jornalista e amigo, Mário Marinho, que é assessor de comunicação aqui da secretária, de quem a gente está sentindo bastante saudade. Mostra o Carneirinho. Olha o Carneirinho tentando se esconder aqui, olha. O Carneirinho está de rosa. O Jefferson Muniz também está de rosa hoje. A Ingrid está de rosa. Mostra para mim o Mário Marinho aqui, que está próximo ao Belchior. Por gentileza. Mário Marinho, estávamos com saudade de você, de dar aquele abraço muito especial. Você é sempre muito bem-vindo aqui. E bacana ver você com esse laço cor-de-rosa aí, viu? Muito, muito legal. Hoje, todos que vieram juntos estão com esse laço aqui na minha camisa. E não é aquele laço pequeno, não. Tem que ser um negócio grande que é para dizer, olha, estamos com um laço no tamanho bom, no tamanho considerável, para chamar a atenção sobre essa conscientização. Vou pegar o laço dele. Vai pegar, Marcelo? Mas eu sabia. Aí é enxerida, meu amigo. Vou terminar o programa com o laço e o laço. Aí é enxerida. Mas o meu laço vai provocar. Olha só aqui, viu, Anderson? Aqui também vou ganhar. Marcelo, o meu é ganhado, não é tomado. Olha só. Secretário, vamos ficar de pé aqui para a gente encerrar a nossa entrevista? Vamos colocar o seu laço, porque a sua adesão é fundamental. Nossa, a gente tem mais pessoas, uma pessoa com um pouco de valor. A senhora é uma habilidora, com um broxinho desse tamanho, viu? Muito, muito legal. Secretário, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. Enquanto a gente está aqui aproveitando esse espaço, novembro azul, a Prefeitura e a Semárdia devem estar engajadas também nessa campanha. Estamos com 5 mil ideias, pedindo para os homens se libertarem do preconceito, do medo, encarar o exame de próstata, encarar o exame. O PCA é fantástico, mas o exame de toque é fundamental. O Arthur lembrava pouco, ele perdeu o pai, muito mais novo do que ele. Com 66 anos, se foi por câncer na próstata. Um homem puto, um dos melhores oradores do país, um dos melhores parlamentares desse Brasil. Uma referência em Amazônia. Uma referência em Amazônia e em Brasil, o senador Arthur Virgílio Filho. E se foi muito cedo, precocemente, por conta de um câncer de próstata. Então, não perde virilidade, não perde, não fica impotente, não tem é que ter. Vai ganhar vida, vai ganhar saúde, vai ganhar mais anos de vida com a sua família. Rigor e disposição com a família. Rigor e disposição. Então, é preciso vencer esse medo. Nós queremos fazer a mulher ter a carreta, o homem terá um container azul. Então, com certeza, nós mulheres ficamos com a carreta da mulher na Praça da Matriz até o final do mês de novembro. Vamos dividir o mundo como a gente deve dividir de forma igualitária. E falando em igualitária, nós estaremos durante todo o mês de novembro trabalhando os 16 dias de ativismo. São 16 dias, mas na Semarge, na Prefeitura de Manaus, a gente já começa a trabalhar. Porque eu sinto que quando a gente entrega um direito da mulher, que é o direito à saúde, de chamar a atenção, de ser alertado, e do homem também de ser chamado a atenção, de dizer, olha, para com medo, para com preconceito, te cuida, né? A gente já está oferecendo e entregando um direito que é dele. E nós que trabalhamos com direitos humanos vamos trabalhar os 16 dias de ativismo agora, em novembro, junto, articulando com outras instituições e fazendo um grande barulho, sensibilizando a sociedade para o papel do cidadão enquanto promotor também dos direitos humanos. Muito, secretária. Agradeço a participação no programa mais uma vez. Muito obrigada. Pode ser sempre que necessário para fazer esse serviço importante para quem nos assiste. Você de casa, obrigado pela sua audiência. Acabei de conversar com a secretária da Semarge, Gorete Garcia, que é da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Você que nos assiste, obrigado pela audiência, diretor. Vamos fazer um intervalo rapidinho, pode ser? Meio dia e oito, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já!